Eu acredito em você! Eu acredito em você! Eu acredito em você! Isso não é perigoso? Não, tudo bem! Eu acredito em você! Filha, a gente tem que acreditar em Jesus nessas horas Tá tudo bem Você pode xingar, amor? Pode Calma! Calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! 3, 2, 1 Ah! Puta que pariu! Caralho! Ai caçamba! Ai caçamba! Caralho! Ai! É muito legal! Eu quero ir de novo! 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 Olha a altura! Eu quero ir de novo! Eu quero ir de novo! Eu quero ir de novo, mamãe! Olha a altura, filho! Cara, filho O que você sentiu? Mamãe, eu tô com a minha vida Agora tá louco Não, agora que acabou já? É muito gostoso, não é? Eu quero ir de novo Eu quero ir de novo É muito gostoso Eu quero ir de novo Eu quero ir de novo Mas eu quero ir de novo Velho, só foi a primeira vez que eu senti muito medo Eu quero ir de novo Tipo assim, pareceu que ele colocou mais força Eu quero ir de novo Vem, depois Agora tem que pegar